Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deji Watari e os veículos do Jurassic Park, Jurassic World né, bem dizer, do jogo Jurassic World. Estou aqui, cadê? Vamos desbloquear um veículo, tem bastante veículo, então vídeo rapidinho, curto e grosso aí pra vocês, mostrando cada um deles, tá? Aí o veículo empilhadeira custa 50 mil, e é bem bacana, na verdade é bem difícil de dirigir, porque tem essa roda atrás aqui, vamos ver como é que faz pra subir a parada aqui, não sobe? Ah moleque doido, você pode usar ele pra fazer plataformas aí pro seu personagem chegar em algum lugar meio alto, talvez a gente consiga usar ele né, peraí, vamos botar um dinossauro aqui, baixa, agora vem o compsoignato, sobe aqui, sobe, aí ele escorrega pra fora. Bacana, então tá aí, essa é a empilhadeira, um dos vários veículos aí, do jogo aí pra você, esse vídeo curtinho só mostrando aí, vou tentar levantar esse dinossauro aqui. Quase matei o bicho. Tá bom, vídeo curtinho só mostrando aí os veículos, para de bater ô, vídeo curtinho mostrando os veículos aí, fica ligeiro no 10 do Atari, porque tem muito vídeo chegando aí, ainda hoje pra você, no canal que mais vídeos, mais conteúdo Lego né, traz aí pra você, valeu rapaziada. Gostei desse carro, vou partir pro próximo aqui que eu ganho mais, valeu, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau, tchau.